E fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, Malone rapaziada E vamos entrar aqui no Free Fire rapaziada Rapaziada, eu vou jogar com o meu amigo rapaziada Bora jogar o Free Firezinho né rapaziada Aí é bom, quando eu voltar eu vou dar pra vocês, beleza? E fui! E foi! E aí E aí Eu vou comprar o Google É legal, rapaziada E aí E aí Beleza? Vai estar ganhando uma esquiça aí, beleza rapaziada? É, parece que ela não está me escutando, rapaziada. Vamo jogar aqui. Arthur? 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 O que é isso aí, mano? Minha erra Ué, tá duvidando? Entra no YouTube, pesquisa lá É malone Rapaz Esse vídeo vai sair, rapaz Você pode até assistir, eu fiz dois vídeos Bossa, não se inscreveu, deixa o like, se inscreveu no canal e beleza, bora siga a 25 inscritos Você está dando um comentário, comentário? Beleza 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 Deixa Beler Beleza Beleza Well Beleza 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 Vi comprar skin pra vocês o que tem na árvore, cara, sai daí sai daí, tu Zé Árvore Arthur Zé Árvore rapaziada, como eu tava dizendo, deixa, se inscreve no canal, deixa o like e deixa seu nome aí, beleza, eu vou escolher uns nomes, alguns, pra ganhar a skin, beleza skin, roupa, tudo que vocês quiserem, beleza Arthur do céu Arthur, você vai ter que sair daí Arthur, tem MP40 aqui, se você quiser rapaziada, a gente pode até jogar junto, rapaziada, se vocês mandarem os seus nomes aí, beleza e paz, manda os seus vídeos, manda os seus vídeos o vídeo é melhor não sabe quem era mais boa os caras já tão mandando aqui um discórdio, mano meu irmão, já vai começar o torneio aqui de Brawl Stars, rapaziada, meu Deus rapaziada, o meu vídeo de FIFA, rapaziada, é só uma partida eu não vou fazer três partidas porque eu não sou essas pessoas que fazem só uma três partidas e ficam pausando eu não pausam a partida beleza eu jogo assim mesmo, sem pausar não sou eles rapaziada, ainda eu não sei como, tipo como jogar mostrando a minha cara no celular, beleza porque eu não sei mexer nisso eu sei só gravar mesmo Arthur 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 tá dormindo a gente vai levar um tiro ah tá Arthur euègia você eu a gente vai levar uns para Jesus você ele eu 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 Ai, ai, ai. Nada demais, depois eu vou comer um chumaz. Pô, Arthur. Arthur. Caraca, mano, Arthur é o quê? Não me escuta, não tem ouvido, não? Ai, rapaziada, esse vídeo só vai sair amanhã, beleza? Porque vai demorar pra carregar ainda. Pra não gostar do vídeo, beleza? Que demora pra carregar, pra mandar. Então, aí, cada dia. Se eu fazer o vídeo hoje, vai lançar amanhã. Beleza? Se estiver tirando em mim, já morre. Se eu terna anna, vou, vamos, ok. Eru, se não vai? Eru, se eu interrolla. Eru, se eu terça, eu terça um eita? Eru? Eru, se eu terça um eita? Já só vai se eu terça. Eru, se eu terça. Eru, se eu terça? Eru, se ég interessa. Veitam eita, uantanum. Éu reisnum. Fáir til þessi reið. Eru, se eu terça? Eru, okkar er mútu? Rapaz, mulher já tá com a gente, rapaziada, meus inscritos. Rapaziada, por favor, gente, se inscreve no canal, por favor, pra dar uma oportunidade pra mim, beleza, rapaziada? Eu até falei errado aqui, como é que é o nome, oportunidade? Ah, como é que é isso? Não lembro direito, não fala. Mas, por favor, rapaziada, se inscreve, vai, pra me dar uma ajuda. Tenho só dois vídeos, rapaziada, seu louco. Comecei ontem, rapaziada. O que que você quer? O que? Ah. Próximo. Próximo. Tô indo aí, Horto. Na guarenta aí da Bima? Horto! Meu Deus, mano, Horto é o quê? É surdo? Horta. Ponto. Avisar ontem. Horto. Agora tem que olhar um comentário. Eu espero que você te veja. Desculpe. Eu sou o que você quer. É o que você quer. Deixa eu ver. E agora tem que olhar. Eu sei. É o que você quer. É o que você quer. E agora tem que olhar. Amor, acusar a sua paixão, né? O nosso preferido vai ocupar o que fez. E a sua filha, de seis anos, eu tenho que tocar. A gente não poderia deixar. A gente não vai deixar. Não vai deixar o que vai ser. A gente não vai deixar o que vai ser. A gente vai deixar o que vai ser aqui, voltando com qualidade, querida Sandra Valdez. Aqui, Algo. Este é um jornal. Mano! Aí, a culpa por aí. Um cara me chama para ir, rapaziada. Então, rapaziada, foi este vídeo, beleza? Rapaziada, também que vocês tenham gostado muito deste vídeo. Ele falou e fui.